É, amigos, acho que vocês já estão sabendo sobre o lançamento do novo jogo de Boku no Hero no Roblox, Project Hero, que tá geral gravando e mostrando o quão da hora é o jogo, e é claro que eu não poderia deixar de gravar ele aqui no canal também, né, velho? Mas pra não ficar aquela coisa repetitiva que vocês já viram em outros vídeos, né, mano, da pessoa entrando, vendo como é que é o jogo, tentando pegar a Quick, eu já gravei e vou dar um grande resumão aqui pra vocês, mano. A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no jogo já foi colocar os códigos que eles liberaram que você ganha spins pra poder roletar a sua Quick, então eu tava ali colocando os códigos até aparecer um cara encher meu saco, né, velho? É claro, né, mano? Sempre tem esses caras que enchem o saco da gente, bate na gente de graça, né, velho? Ok, colocando todos os códigos, eu consegui 66 spins, mano, pra eu poder roletar a minha Quick, então eu fui roletando até eu conseguir uma Quick boa, né, velho? Esse era o meu objetivo. E, bom, acho que você já conhece a sorte do pai aqui, né, cara? É claro que eu ia conseguir uma Quick... Mano, e eu fui gastando, eu fui gastando spin, fui roletando, até que, do nada, olha o que que saiu pra mim, mano. One for all! Meu Deus! Ai, velho! Nossa! Meu coração palpitou! Por incrível que pareça, era exatamente a Quick que eu queria, velho. Uma Quick lendária 1%, one for all, velho. E deu pra ver que eu fiquei, tipo, maluco quando eu peguei ela, né, velho? Enfim, então eu resolvi treinar, masterizar ela pra eu poder desbloquear todas as habilidades pra gente fazer o teste. Então, eu fui fazendo missões e missões e missões, me acostumando com a gameplay do jogo, como é que funcionava o jogo. E foi assim que, finalmente, eu consegui o que eu queria. Ok, depois de um bom tempo jogando aqui, tô no level 24 e o mais importante é que eu desbloqueei todas as habilidades da minha Quick, velho. Então, é o seguinte, velho. Tô aqui, estilosão já. Já mudei meu visual, né, velho? Sem camisa, porque o bicho tá bravo, mano. O bicho tá bravo, vocês não têm noção. Primeiro, eu vou começar testando as minhas habilidades do One for All, né, mano? Vamos pegar uma missãozinha aqui, bem de boa aqui. E eu tô gostando bastante do jogo. Tem umas missões bem diferenciadas, velho. Daqui a pouco, eu vou fazer umas diferenciadas pra vocês verem, velho. Mas, bora começar primeiro testando os ataques. Vamos lá, começando com o Z aqui, velho. Aqui, ó. É o ataquezão do dedinho, né, velho? E olha o braço do meu boneco, ele fica todo arrebentado. É quando o Deku faz com o dedão lá, né, velho? O ataque com o dedo dele, ó. Beiii! Dá 12 de dano. Lança o inimigo lá longe e acaba com o meu braço, velho. Ó, se liga. Muita hora, efeitozinho do meu braço ficando arrebentado, velho. Da hora, da hora, da hora, ok? Temos o Detroit Smash, que é o X aqui, né, mano? Que é um dos melhores ataques dessa Quick, mano. Se liga, se liga. Ele é um socão pra cima, só que esse dano é em AOE, velho. Nessa área toda, mano. Ó isso, arrebenta tudo. Olha as partículas, mano. Tá bonitinho o jogo, ó. Se liga. E dá 20 de dano, porque tá duas vezes o dano de 10. E meu braço fica todo quebrado, velho. Não sei se vocês repararam. Ó, o carinha tá aqui, ó. Se liga. E olha meu braço, mano. Meu braço, não! Aí depois recupera, velho. Uma boa. Muito bom, muito bom. Essa Quick é, se eu não engano, é a melhor do jogo, mano. Basicamente porque você consegue ficar spamando muito ataque. Vocês vão ver que os ataques são bem OP. Bem, temos o C aqui, né, mano? Que não é uma habilidade de ataque, sim de mobilidade. Que é um pulão, mano. Ó, se liga. Tem como carregar aqui, mas eu acho que não faz muita diferença, velho. Ó, se liga. Uuuuh, os efeitos de raio, velho. E aí meu personagem simplesmente pula. Opa, calma. Calma, amigão. Calma, amigão. Chega perto de mim, não. Chega perto de mim, não. Chega perto de mim, não, velho. Calma lá, deixa eu explicar as primeiras habilidades aqui, velho. Temos o V, que é o Full Calling, mano. Que pra quem lembra, no anime é quando o Deku consegue usar mais habilidades do One For All. Mas se não me engano, ele consegue, tipo, usar 1% do One For All. Bem assim, é bem no comecinho mesmo, velho. Então, vamos lá. Vamos ativar o Full Calling. Se liga no... Ô, velho, fica muito estiloso. Meu personagem fica muito bonito, cara. Olha. Entrem. Não muda velocidade, nem força, pelo que eu vi. Mas as habilidades ali, a partir do V, todas são desbloqueadas. Se a gente não ativar o Full Calling, a gente não consegue dar aquelas habilidades. Então, vamos lá. Vamos começar com o B, velho. Deixa eu chegar perto do inimigo aqui. Que é o Manchester Smash, ó. Ele vai pra cima aí. Manchester Smash! Manda o cara longe, velho. Com um chutão, mano. Muito bom. Aí a perninha também fica arrebentada. Se liga, ó. Ele vai pra cima, dá o chutão. E olha, a perninha fica vermelha, mano. Dá olha esses detalhes, né? Que eles colocaram, ó. Pei, pei, pei o combinho aqui do meu personagem, pá. Mano, eu gostei do One for All, velho. Na moral. É tipo assim, em todos os jogos de Boku no Hero aqui no Roblox. Eu sempre tento pegar o One for All. E eu tive a sorte disso, mano. É muito bom, muito bom. Temos o T. Esse T eu confesso que eu não testei ainda. Não cheguei a testar. Eita, ferro. Nem sei o que tá acontecendo até agora. Não tô entendendo muita coisa do jogo. Não sei o que é isso aí. Aparentemente, um vilão apareceu no mapa. É o Nomo, né, velho? O Nomo. Depois eu vejo isso aí, mano. O T, velho. Eu não cheguei a testar ele. É o Texas Smash. Vamos ver aqui, ó. Tá preula, velho. Calma lá. É um socão. É o que isso aqui, velho? Pera aí, pera aí, pera aí. Nossa, um socão. Tira 19 de dano. Nossa, muito bom, mano. Muito bom. E os ataques voltam muito rápido. Olha isso, velho. Eu consigo spamar mano e meu bracinho rebenta, velho. Rebenta. Cadê os caras? Aqui. Carrega. Pei. Parece que é um dano em área também, velho. Volta muito rápido. Eu consigo ficar spamando numa boa aqui e matar os bichos rapidão. Agora temos o E, que é outra habilidade de mobilidade, que é muito boa, mano. Se liga. Nossa, muito boa. E dá um dashzão pra frente. Olha, dá pra eu ficar dando esse dash toda hora, velho. Isso é muito bom pra mobilidade. Ainda mais quando eu quero atravessar o mapa, velho. Isso aqui é muito rápido. Isso é muito bom, muito bom. Então vamos chegar perto aqui do cara pra testar o R, velho. Que é praticamente o Z melhorado, velho. Então aqui, ó. Ele dá o ataquezão aqui com o braço, né, mano? Então eu posso mirar aqui e... Pei. Ele vai muito mais longe e tira muito mais dano. Enquanto o Z que tirava 12, ó. Se liga. O Z que tira 12 não vai muito longe. Não acertei, né, mano? Aqui, ó. Tira 12, não vai muito longe. O R já vai mais longe e tira 15 de dano. Mas é meio complicado dozinho de acertar, velho, ó. Tommy é meio ruim de acertar, velho. Na real, esse jogo lançou agora, né, velho? Então, assim, tá tendo muitos problemas ainda. Os desenvolvedores têm que ajustar muitas coisinhas nele ainda. Por exemplo, o combate. Tem hora que as habilidades não pegam, velho. Simplesmente não pegam. Não sei o que acontece. Velho, é muito difícil as habilidades pegarem de vez em quando, ó. Vamos lá. Ah, pegou agora, pegou agora. Mas também o combate, também, de vez em quando, os combinhos não pegam no personagem. É muito estranho. E pra finalizar, temos o Santos Luz Smash, velho. Que é basicamente um soquinho, mano. Ó, se liga. Tommy tira 18 de dano. E nem arrebenta meu personagem. Só um soquinho mesmo, velho. Tinha que ser uma habilidade melhor, né, velho? Porque é o N ali, o final. Tinha que ser meio que um ultimate. Sei lá, velho. É meio broxante essa habilidade, mano. Ó, mano, meio estranha essa habilidade, pra falar a verdade. Bom, mas o mais interessante desse jogo são as missões, né, velho? Bom, tem missões de herói e missões de vilão. Como dá pra ver aqui, eu sou um herói, né, velho? Claro que eu seria herói, não queria ser vilão. E tem várias missões diferentes nesse jogo. Por exemplo, essa daqui, né, mano? Vou pegar com esse cara aqui, ó. Ele basicamente vai mandar eu matar os caras que estão roubando a loja ali, né, mano? Então tem três caras ali roubando a loja. Eu chego aqui nos caras, ó. Vem aqui. Chama esse daqui que já tá meio sem vida. Vem aqui, ó. Hum, dou o dano em área nos dois ali, mano. Taca os dois longe. Um ali já tá praticamente morrendo. Já dou o socão aqui. Os dois já tão morrendo. Já vem, vem, amigão. Vem, chega perto aqui. Manchester. Smash! Já matei os dois ali, beleza. Agora é só matar esse cara aqui, ó. Tome. Nossa, o One for All é muito bom, mano. Ó, eu consigo ficar spamando as habilidades, velho. É muito bom. Tome. Morreu, morreu, morreu. Agora já mudou o objetivo ali. Eu tenho que coletar o dinheiro na van, né, mano? Que os caras roubaram aqui. Aí eu venho aqui, coleto o dinheirinho aqui e pego os dinheirinhos. Nossa Senhora, meio bugada essa câmera, velho. Mas enfim, bora lá. Tem que pegar esses cinco sacos de dinheiro aqui, né, velho? Vamos lá. Ok. Beleza. Pegamos cinco sacos. Agora mudou o objetivo que eu tenho que pegar uma chave, né, velho? Essa chave tá ali dentro da loja. Então ali, ó. Tá vendo aquela coisa brilhante ali? É a chave, mano. Então eu venho aqui, ó. E pei. E passo aqui rapidão, os caras nem me vêm. E aí é só coletar a chave e missão completa, velho. Sai vazado aqui, né, mano? Então tem muita missão diferente. Tem muita missão diferente. Não é só missão de combate. Como, por exemplo, essa próxima que eu vou fazer. Fica lá do outro lado. Ali perto daquele símbolo do Nomo, mano. Como deu pra ver, tem alguns chefes nesse jogo. Por exemplo, tem um Nomo aqui, né, velho? Eu vou nem tentar enfrentar ele. Porque eu tô level muito baixo ainda. Eu tô level 25, mano. Então assim, tem missão de até level 70 aqui, né, cara? Então deixa quieto. Vamos lá. Vamos pegar essa missão aqui, ó. Que ele basicamente pede pra gente ajudar uns cidadãos aí que tão machucados, né, velho? Então vamos lá. Vamos pegar a missãozinha aqui. Então eu tenho que resgatar os cidadãos e trazer eles pra essa marca verde. Então vamos lá. O bom que eu posso usar as habilidades de mobilidade é muito bom. Eu chego aqui e posso simplesmente salvar o carinha. Boto aqui ele nas minhas costas. E bora lá, velho. Muito bonitinha essa missão, ó. Agora é só eu levar o carinha ali na marca verde aí, ó. Com minha mobilidade também, né, mano? Chego aqui bem rapidão, né, mano? Largo o cara aqui. Tá salvo. Uma coisa que eu tô reparando também, principalmente porque eu tô usando o One for All, velho. O frame rate desse jogo tá meio estranho, mano. Parece que não tá muito bem otimizado. Como eu falei, ele acabou de lançar, mano. Então assim, vai ter muito probleminha no jogo. Então tenham paciência, galera. Não sai xingando o jogo, não. O jogo tá bem da hora. Tem um futuro bem promissor. Acabou de ser lançado. Tem muita coisa pra consertar. Vé, dá pra ver que tem um futuro bem grande aqui nesse jogo. Bora ir salvando a galerinha aqui. Opa. Ó, fi. Fica aqui nas minhas costas, meu amigo. Vamos lá, vamos lá. Porque eu chego lá rapidão, ó. Só dá o pulão aqui. Muito bom, mano. Consegui até rolar com o cara aqui, velho. Pelo amor de Deus. Só tem mais dois aí pra... Nossa, tem mais três ainda pra salvar, na verdade, né, mano? Meu Deus do céu. Tá, vamos lá. Eita, ferro. Amigão. Sai fora, nomo. Qual foi, fi? Quer enfrentar? Quer me encarar? Então vem. Então vem. Eu te rebento, fi. Você é o Minion, fi. Você é o Minion. Ai, ai, ai. Tome, tome, tome. Aham, meu fi. Você tá pensando o quê? Tome. Vamos lá. Você quer me enfrentar, fi? Deixa eu salvar o cara ali primeiro. Daqui a pouco eu enfrento esse nomo, velho. Porque agora ele me provocou. Agora ele sofrerá as consequências, mano. Então vamos lá. Vamos salvar o bichinho aqui, beleza? Vamos lá entregar ele aqui só pra finalizar a missão. Depois eu vou matar aquele nomo amarelo, velho. Na moral. Vai vir? Você vai vir bater? Se você for vir me bater, você vai ver, fi. Deixa eu só salvar o cara aqui, mano. Beleza? Salvei o cara. Completei a missão. Agora, amigo. É você. Venha. Venha. Olha o escombinho, mano. O escombinho aqui bonitinho. Tome. Errei o ataque. Tudo bem. Sai vazado. Sai vazado. Ok. Vamos dar uma distanciada. Agora eu venho aqui e... Texas smash! Beleza? Agora o Santos Luz smash! Olha isso. Dá pra spamar o ataque demais, mano. Ó. Tome. E o framerate vai ali embaixo com meus ataques. Você tá maluco, mano. Vamos lá? Manchester smash! Bichinho tá com vida, velho. Você tá maluco. Ó. Toma. Toma. Combinhos. 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 Nice. Pior que eu upei nada. Depois eu mostro meus status pra vocês, mano. Que eu upei só, basicamente, na minha Quirk. Só pra desbloquear os ataques pra mostrar, pra fazer o vídeo, velho. Droga. Eu tô apanhando. Não tenho vida. Não tenho estamina. Não tenho nada direito. Não tenho força. Mano, eu tô... Tô... Rebentado aqui, velho. Vamos lá? Tome. Já tô rebentando aqui o Nomo, amigo. Já tô rebentando, velho. O que apareceu nessa mensagem? Não. Tome. Nice. Opa. O bicho sumiu. E o bicho sumiu? Ou ele morreu? Ele morreu? Não. Ainda não. Texas smash! Venha. Vem, amigão. Vem, amigão. Toma. 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 Pega meu combinho. Pega meu combinho. Vem. Vem. Vem, que eu não acabei, não. Vem, que eu não acabei, não. Agora tá morrendo, velho. Não, morreu. Morreu. Matei, velho. Boa. Nice. Tem uma missãozinha aqui. Deixa eu ver que missão é essa, mano. Será que é pra matar o Nomo? É pra matar o Nomo, né, velho? Eu preciso estar level 30 pra fazer essa missão. Então, deixa quieto, né, cara? Mas, enfim, esse foi o vídeo só pra mostrar esse jogo e a minha nova Quirk, que na real é a mais rara do jogo, né, velho? 1%. Quirk lendária, muito da hora, uma das mais fortes do jogo. Cipá! A mais forte, mano. É o que eu andei vendo aí, né, cara? Enfim, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Dá essa forcinha aí pra gente no final do ano, né, mano? Pra gente chegar pelo menos a 350 mil inscritos. Quem sabe, né, velho? Gostaria muito, de verdade. Enfim, tô indo nessa. Valeu. Falou! Peraí, peraí. Deixa eu finalizar de uma forma mais bonita, né, mano? Vamos lá. Texas Smash! Ai, meu braço! Tchau, tchau.